E ela tá tão rica, mas tão rica e famosa, que Juju Salimene vai morar agora com celebridades e milionários em condomínio de luxo. Juliana Salimene e Felipe Franco estão de mudança para uma casa nova. Será que a família vai aumentar? Será que vem bebê por aí? Aliás, vocês, a gente acompanha bastante vocês nas redes sociais, vocês compartilham bastante sobre a vida de vocês. Eu vi, inclusive, que parece que você vai abrir uma barbearia, um empreendimento diferente do que você tá acostumado, porque são academia, aquela coisa e tal, coisa diferente. É verdade, Rafa, vou abrir a barba. E além do mais, eu corto o cabelo sempre, né? Então eu já parti pra essa área, bem diferente. Vocês estão investindo em várias coisas, você com clínica de estética, o Felipe, bom, a academia, que eu acho que é o carro-chefe, né? Ah, eu acho legal, assim, você entrar naquilo que gosta, né? Então, assim, eu amo estética, a gente vive nesse mundo da academia, então, quando a gente trabalha com o que a gente realmente acredita, o que a gente gosta mesmo, acaba ficando natural e dando certo, né? Então, a gente procura ficar sempre nesse meio de coisas que a gente gosta e se identifica. Júju, eu vi que você também tá fazendo uns treinos diferentes, de alta intensidade, eu vi você mandando, levantando as barras lá, jogando pra cima. Falei, olha, isso pra mim é novidade. Copiei você, né? Então, na verdade, assim, eu tenho pavor de esteira, de bicicleta, de tudo que é aeróbio, entendeu? Só que eu preciso melhorar esse meu lado, eu preciso de fôlego pra ficar uma hora na frente da bateria agora, entendeu? Então eu preciso melhorar essa parte e, consequentemente, isso vai me ajudar a melhorar no treino de musculação. Então eu falei, eu preciso de alguma coisa que me ajude nisso, mas que não seja ficar numa esteira, porque eu não consigo. Se eu vir na internet, vocês postaram, é uma bela casa que vocês estão se mudando. Vocês moravam num apartamento que já era grande, aí vocês estão indo pra uma casa agora, por que isso? É um sonho de morar em casa, filhos chegando, tem alguma coisa assim, o que tá rolando? Então, na verdade, eu sempre tive o sonho de morar numa casa grande e tal. Mas, mais especificamente, perto de mato, de natureza. Então, assim, a gente foi lá pra Alphaville, e num lugar bem afastado, a gente vai, acho que lá pra agosto, setembro, ainda estamos mexendo e tal. Porque eu queria uma paz, sabe? Eu não quero vizinhos, eu não quero olhar ninguém dos lados, tipo assim, sabe? Lá é bem assim, tem bastante mato, então, pra tá mais tranquilo. E sim, né, se Deus quiser, futuramente, bem futuramente, virão os filhos, entendeu? Não, isso não me agrada, eu queria logo os filhos, mas tudo bem, eu já entendo que a casa, assim, foi um sonho, um projeto nosso, assim, que já tem dois quartos reservados lá. Já tem até os nomes, que eu sempre falo, né, que é o Vitor e a Natasha, mas a Juliana tá nesse negócio bem futuramente. Eu já falei pra ela que a hora que eu me enfisar, eu vou pôr os filhos aí, já era. Eu já falei pra ela, né?